Olá pessoal, tudo bem com você? Então, hoje estou me despedindo de Balneário Camboriú Não, não se preocupe, eu vou voltar, mas agora vou fazer um tour pela Patagônia Gostaria de trazer vocês comigo, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe Deixe seu like e ative o sininho, quando tiver vídeos novos vocês vão ser notificados Bem, conto com vocês, até mais Obrigado